Enquanto os Estados Unidos parecem não avançar na discussão dos CBDCs, a União Europeia se destaca e tem novidades. Descubra agora! É, e aí, enquanto isso, enquanto eles lidam com as peculiaridades da experiência nacional, que é bastante importante, na verdade, para o desenvolvimento de CBDC, de qualquer política desse tipo, mas, enquanto isso, o mundo está indo na outra direção. A demanda por estudos e pilotos e o avanço da agenda de CBDC, tem sido relativamente rápido, apesar de terem poucas, de fato, implementadas. Já são mais de 100 países explorando a possibilidade da emissão de uma CBDC em algum formato. Então, está crescendo muito, ao ponto de o que está sendo discutido agora, que a gente fala muito dos casos específicos, mas chegou num tamanho, a agenda, que os organismos internacionais, e mais especificamente o FMI, começou a discutir como capacitar os países para desenvolver as melhores versões possíveis das suas CBDCs. Então, começou a ter um debate de produzir capacidade em CBDCs, nas mais variadas frentes possíveis que elas possam precisar. Isso é bastante interessante, assim, porque, na verdade, é isso. Quando você tem um projeto desse tipo que o risco, quando ele dá errado, é muito grande, acho que o FMI percebeu que é uma agenda importante, mas que, ao mesmo tempo, tem várias dessas preocupações que são válidas, e construiu um projeto, na verdade, é um projeto bem grande, de produzir o que eles chamam de um handbook, um manual de CBDCs, com estudos para atender, na verdade, as mais variadas demandas. A gente já falou que algumas vezes que os CBDCs começaram com uma esforça nos países em desenvolvimento, nas economias emergentes, nas economias desenvolvidas, muito pela maior percepção de casos de uso, mais óbvios, mas, com mais de 100 países estudando o assunto, o FMI resolveu juntar esforços para fazer uma produção bem grande, voltada para o resultado dela garantir a capacitação das autoridades regulatórias dos países de conseguir desenvolver um projeto implementável que garanta essas questões de segurança, de privacidade, estabilidade do sistema financeiro. E aí, o projeto é organizado, eles anunciaram recentemente, tem pouco tempo, é para ser uma colaboração de membros, de países membros do FMI grande, voltado para uma abordagem. Eles têm três abordagens, digamos assim. Desenvolver as perspectivas das fintechs em tópicos de CBDC, o próprio FMI, o Executive Board deles, poder ter uma parte para falar de mensagens de política pública, mensagens de policy, e uma terceira, que é uma atualização, subsequente de capítulos já acadêmicos ou voltados para o que são as conferências anuais, com consulta com membros dos países, da academia, da agenda, né, de todos os perfis de agentes possíveis para poder garantir que essas preocupações que aparecem nos Estados Unidos, mas aparecem no Brasil, aparecem na Europa, aparecem em outros lugares, elas tenham pelo menos uma referência de boas práticas, digamos assim, ainda que boas teorias, né, tem pouca prática em cima de CBDC, mas quais seriam os direcionamentos principais, as diretrizes que poderiam ser seguidas. Eu acho, assim, essa discussão de capacitação é uma discussão bastante interessante, né, é pouco feita, às vezes, aqui no Brasil, mas essa preocupação já de órgãos internacionais de ter um direcionamento mais coordenado sobre o CBDC, ele mostra isso, que na verdade é um movimento global, até quase todo mundo querendo, pelo mínimo, ver quais seriam as possibilidades para uma versão digital das suas próprias moedas, então é um pouco diferente, né, os Estados Unidos operam nesse caso meio que fora do que é o debate internacional, então, enfim, o projeto da FMI tem ali, né, as perguntas, né, que tipos de perguntas eles vão responder, uma parte exploratória, então, quais são os objetivos de política, quais são as alternativas, quais são as casas de uso, um grupo voltado para desenho da política, então, quais são as diretrizes e quais são as opções e quais são os benefícios e riscos de cada opção de desenho, né, atacado, varejo, com qual infraestrutura, com quais questões de privacidade embutidas, e um terceiro voltado já para a organização e gestão da existência de uma CBDC. E aí, para além dessa parte, né, do projeto, ainda tem uma perspectiva de ter um quarto grupo de perguntas a serem respondidas nesse manual, relacionadas aos impactos, às consequências macro de uma CBDC, né, para poder ter esse tipo de informação na hora de desenvolver o projeto. É bastante interessante, demonstra a relevância do projeto, demonstra que o mundo está olhando para isso, né, que o Brasil está olhando para isso, não é algo que deu na cabeça de alguém, é uma agenda internacional, uma agenda global, que chegou ao ponto do FMI falar, não, peraí, vamos coordenar alguns esforços de capacitação para fazer as coisas da melhor forma possível. Então, além do BIS, que, né, sendo, né, o Banco Central dos Bancos Centrais, já estava super envolvido, promovendo e participando da agenda, agora a gente tem a FMI aí no meio também. Então, a gente vai ter que ver o que esse posicionamento dos Estados Unidos significa mais para frente para o debate de moedas digitais, e aí a gente vai continuar fazendo isso, então já sabe, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Vitor, valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.